A quantidade de lesões, as questões físicas individuais de alguns jogadores e a demora do clube de se estruturar pra dar opções, todos esses quatro elementos juntos apontam pra um fim de ano bastante difícil. E hoje seria o preço mais alto. O Plata, pra mim, é nitidamente um jogador encontrando lugar no time. E é muito difícil chegar assim e você se encontrar realmente num time. Difícil. Se você pensa no que são também as lesões, a ausência do Pedro, o momento do Gabigol... E todos esperavam que o Flamengo ia dar show hoje. Se enganaram, né? O Flamengo perdeu de novo, assim como em 2019, a última derrota do Flamengo na Libertadores foi em 2019 para o próprio Penharol, quando sagrou-se campeão da Libertadores. E aconteceu de novo. O Flamengo foi derrotado pelo Penharol. Quem sabe vem mais um título? A atuação do Flamengo foi desastrosa, apagada, sem brilho. De La Cruz e Arrascaeta apagado. Um jogo amarrado. O Flamengo não conseguiu finalizar. Bruno Henrique teve uma chance de cabeça que o goleiro defendeu, mas teve pouca chance. A defesa do Penharol muito bem postada. Agora o Flamengo se complica para o próximo jogo. As análises do jogo. Créditos ao troca de passos do Esporte TV. O Flamengo não jogou bem, especialmente o segundo tempo. Foi ainda pior do que o primeiro. Achei até, Mansur, que o primeiro tempo não foi assim lá tão ruim. O Flamengo teve as suas chances, conseguiu produzir alguma coisa ofensivamente. Sempre sofreu com o contra-ataque do Penharol, mas o segundo tempo foi realmente muito pior. Não, Mansur? Boa noite. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. No todo, a atuação do Flamengo é um desastre. É um grande desastre. Talvez um dos mais importantes jogos dessa reta final de temporada. O Flamengo, que ao longo do ano sempre esteve, talvez, aquém, certamente aquém, do rendimento que se idealizou para o elenco. E a gente pode discutir uma série de causas, e não é necessário colocar todas em um, personificar e centralizar todas em uma pessoa só. Mas o Flamengo, que atravessa a temporada sempre com uma expectativa de rendimento, que aparentemente não foi realizado, ou poucas vezes foi realizado, o Flamengo chega na reta final de temporada, uma das partidas mais importantes desse período final de ano, que vai definindo a situação em vários torneios, e o Flamengo faz, certamente, uma das piores partidas do ano. Se você pensar em termos de importância do jogo, o que estava em jogo e a qualidade da exibição, é provavelmente uma das piores atuações das mais decepcionantes do ano. O Flamengo teve um início de jogo que sofreu demais, em cada perda de bola. Aliás, acho que os problemas defensivos que o Flamengo mostrou com o contra-ataque do Penharol tinham ligação direta com a forma de atacar e não com a forma de defender. O Flamengo era um time apressado que acelerava jogo, que corria para frente a todo custo, contra um adversário que estava fechado, justamente esperando que o Flamengo se espaçasse, ao lugar de se instalar no campo de ataque, como uma equipe coesa. Que o Flamengo se espaçasse correndo com a bola, para ter esses espaços de contra-golpe, e acaba encontrando, achando o gol dele, num lance que eu acho que tem uma série de falhas, desde a falha do Pulgar no passe, até a forma de tentar conter o contra-ataque. O Léo Pereira correndo para trás, por trás da linha defensiva, termina dando opção a todo mundo. E a partir daí, o Flamengo tem uns 15 minutos finais de primeiro tempo. Para mim, são o melhor momento do Flamengo no jogo. O Flamengo consegue criar mais, consegue encontrar um espaço para o Bruno Henrique jogar. Nem tanto como 9, nem tanto como ponta, agredindo a partir de um corredor mais intermediário. O Flamengo consegue ter um pouquinho de lucidez para criar alguma coisa. E no segundo tempo, quando se esperava que fosse uma continuação da primeira etapa, o Flamengo foi de novo muito mal, talvez pior ainda do que no primeiro tempo. Não conseguiu ter em nenhum momento articulação. O Flamengo está, nesse final de ano, com uma forma de jogar de muita mobilidade, que aposta em muita mobilidade, justamente quando ele teve alterações profundas no seu sistema ofensivo, com muitos jogadores pouquíssimos habituados a jogar uns com os outros. Essa mobilidade está dando a impressão, para quem olha, muito mais de algo intuitivo dos jogadores no campo do que movimentos exatamente coordenados para atacar. Então, o Flamengo fica dependendo da individualidade, dependendo de cruzamento. Mostrou muito pouco o Flamengo para furar uma defesa fechada. E, aparentemente, vai ser muito mais difícil furar essa defesa, que provavelmente o Pinharol não vai se abrir em Montevideo tendo essa vantagem, furar a defesa no jogo de volta, jogando fora de casa. Mas está completamente aberta a fase de quartas de final. O Flamengo tem total condição de ir ao Uruguai e vencer o Pinharoló, porque tem um grande elenco, tem um grande time. Se jogar um pouco mais de bola, tem tudo para conseguir vencer o Alex e avançar às semifinais da Libertadores. Sabe o que me chamou a atenção, Alex, além da matuação do Flamengo? Hoje o Plata foi utilizado como atacante, mas me surpreendeu a parte, o posicionamento dele. Mas por dentro, não na ponta direita, como ele está mais habituado, como a gente, pelo menos eu, imaginava que ele fosse jogar, quando via a escalação inicial. O fato é que ali ele não conseguiu render o que pode e o lado direito do ataque do Flamengo ficou muito vazio ali, na parte em que ele esteve em campo. Não conseguiu aproveitar muito por ali, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa acompanhando o Troca. Assim, sendo específico na sua pergunta, tem muito dessa questão da desordem daquilo que o Mansur falou, né? Não tem, não aconteceu algo para que o Plata também pudesse ajudar. Então parece que às vezes você faz uns movimentos para o lugar errado, na hora certa, aquele negócio de você estar mal posicionado. Se você tem esses caras de beiradas, naturalmente, que vêm para dentro, e o Gerson hoje é um e manteve, a princípio, o nível dele de participação, eu falo no jogo, mas não da maneira efetiva, eu falo assim de dar um passo, chute, fazer um gol, alguma coisa, os laterais ele naturalmente ajuda nisso. Então ou eu concentro alguns atacantes por dentro e ficam laterais por fora, ou você faz o lateral por dentro e alguém tem que estar por fora, porque essa defesa ela estava muito bem postada. E ao passar do tempo no jogo, essa questão do Plata, de ser o cara de mais drible que hoje o Flamengo tinha, você poderia às vezes testar ele, uma hora que seja aberto bem na ponta, pé na linha pela esquerda, mais tempo, ou para ver se dava certo, ou pela direita. Pela direita parece que ele está mais acostumado a jogar, e como não tem o Luiz Araújo, seria uma possibilidade, já que o Gerson estava vindo por dentro e ele poderia compor essa questão do lado esquerdo. Lógico que o Arrascaeta não seria esse cara, o De La Cruz acabou também não ajudando, não fez um bom jogo nesse sentido. Mas o que o Flamengo sofreu mais, eu acho que é naquela questão, e que o Tite bate bem sobre a questão da organização. Eu lembro dele lançar isso, da questão da frase do atacar marcando, né? E o Flamengo hoje algumas vezes a gente vendo a parte do jogo, você fala, puxa vida, olha lá Felipe, como é que está marcando, né Mansur? A hora que perde a bola, tem um jogador do Penharol esperando a roubada de bola, e o do Flamengo não. Então foi um tipo de jogo decisivo, importante, que no futebol você pode também ganhar jogos, porque às vezes você não é dominante, e o Flamengo foi dominante, vamos dizer, com a bola, mas eu falo sem muita eficácia, ser muito efetivo, só que ao mesmo tempo você consegue criar algo. O Bruno Henrique teve ali, de repente, uma chance de fazer o gol, só que o Flamengo foi um dia importante, que ele não esteve, parece, naquele nível de concentração de tudo que normalmente os times do Tite têm. Óbvio que eu concordo que esse time do Flamengo, ele gera uma expectativa e gerou muito maior, óbvio que se perdeu muitos jogadores importantes, e o último deles, realmente, o Luiz Araújo, que faz muita diferença. O De La Cruz, que sempre fez muita diferença, hoje acabou não fazendo, então acabou não tendo ajuda. Achei também uma rascaeta, também meio discreta, a não ser... Primeiro tempo razoável, segundo completamente subido. E esses jogadores talentosos, precisa muito deles, na verdade, se não tem movimentos coordenados, a individualidade para fazer a diferença com eles. Assim, é muito curioso como... E eu acho que esse jogo de hoje, ele é muito simbólico, assim, de uma temporada que foi se complicando de uma maneira quase irremediável ao longo do ano. Impressionante, é. A temporada do Flamengo, hoje, você tem aí um campeonato brasileiro que está um pouco... razoavelmente distante do Flamengo, se a gente pensar racionalmente, né? O Flamengo precisa ganhar o jogo que ele tem a menos para ficar a cinco pontos de um time extremamente consistente, como é o Botafogo. E olha isso, o Botafogo e o Palmeiras, num nível jogando... É isso, ajustados. Então, agora a Copa Libertadores se complica de uma maneira importante. Ah, está aberto? Está aberto. Mas a perspectiva, a maior probabilidade não é do Flamengo passar. É do Flamengo não passar. A temporada caminha para um desastre, para mais um desastre em termos de resultado. E se você for pensando assim, o que foi acontecendo ao longo do tempo, o Flamengo teve uma enorme dificuldade de encontrar padrão. A partir da metade do ano, a temporada do Flamengo vira um exercício de apagar incêndios. Porque desde a Copa América, e seguindo a Copa América, as lesões, elas vêm num número enorme. E veja, quando eu falo isso, fiz questão de citar primeiro a dificuldade de encontrar padrão, para não passar nem perto de parecer que está se isentando a comissão técnica. Que, obviamente, tem a sua parte, é evidente. Era um elenco sob enorme expectativa, e, ao longo do ano, o desempenho foi abaixo do que se esperava e do que esses jogadores podem dar coletivamente, inclusive. Então, tem a parte da comissão técnica, óbvio. Só que, a partir daí, entra o contexto. A partir dali, vem a Copa América. E a sucessão de lesões, ela é absolutamente brutal. Não tem paralelo. Ainda assim, a Copa América do Flamengo ali é boa. Ela é boa, mas... Enquanto a Copa América está acontecendo, o Flamengo tem uma pontuação que talvez seja o melhor momento dele em termos de aproveitamento do campeonato brasileiro. Resultado, mas com uma adaptação na forma de jogar. Não era exatamente o que o Flamengo buscava como time. A partir daí, entra fora de campo. É impressionante como o Flamengo só foi ao mercado... Quando as lesões apareceram. E nos últimos dias. Tanto que hoje você tem, quando o time que entrou em campo hoje, o Alexandro, é claramente um jogador em adaptação. Ele fez um bom jogo com o Vasco, mas é um jogador em adaptação. Os dois jogos seguidos para ele, em três dias de espaço, claramente tiveram um preço. Tiveram um preço. E hoje seria o preço mais alto. O Plata, para mim, é nitidamente um jogador encontrando lugar no time. E é muito difícil chegar assim, você se encontrar realmente num time... Difícil. Se você pensa no que são também as lesões, a ausência do Pedro, o momento do Gabigol, o Bruno Henrique é um jogador que não é daquela função. Com uma enorme dificuldade de desempenhar. Então, além de tudo, você tem, nesse momento da temporada, um setor ofensivo extremamente mexido e com dificuldade de funcionamento. Para piorar, individualidades muito distantes. O Arrascaeta está fazendo força para jogar. Claramente, ele está fazendo força para jogar. E o Delacruz, hoje, voltando depois de um tempo fora, nitidamente, ele não estava nas melhores condições. Aí algumas coisas me chamaram a atenção no jogo. Não tem como dizer aqui como seria o jogo com o Léo Ortiz titular. E, de fato, eu tinha algumas reservas, pensando antes do jogo, para ser justo, o Léo Ortiz como um 5 com o meio campo, com o Delacruz e a Arrascaeta, com jogadores de muito mais chegada. Agora, a partir do momento em que se desenhou muito claramente, especialmente após a desvantagem, um jogo contra um adversário muito colocado atrás e que você precisava ter um pouco de pausa, um bom passe, uma boa distribuição, estas têm sido as principais características que o Léo Ortiz tem dado ao meio campo do Flamengo. E ali, para mim, faltou, a presença dele faltou. Eu estranhei a demora dele em entrar, me surpreendeu. Ele entrou a partir do momento que o Pulgar recebe o cartão amarelo, o Tite fica ali com o... Não, entra o Alcarazco primeiro. Isso, mas quando o Pulgar recebe o cartão amarelo, imediatamente ele coloca o Léo Ortiz... Foi o sentido para a troca, né? Isso, isso foi o gatilho ali para ele não correr o risco de perder o jogador, porque ele podia, com o Pearol tentando contratar com o tempo todo, ele poderia ser obrigado a fazer uma falta e o Flamengo perdeu o jogador. Está aí outro exemplo de que o Flamengo se preparou mal para o que vinha na temporada e quando tentou remediar, remediou tarde. Quem olhava o Alcaraz em campo, é possível que o tempo mostre que ele não é um jogador à altura, mas todas as indicações e as avaliações anteriores indicam o que é. Ele parecia um jogador tentando entender onde ele estava dentro de campo, com enorme dificuldade de se encontrar. Por quê? É outro jogador que recém, que mal chegou a chegar. Então, assim, a temporada do Flamengo foi se complicando de uma forma que, se você somar dificuldade que a comissão técnica teve de dar padrão a esse elenco que tem jogadores de qualidade, a quantidade de lesões, as questões físicas individuais de alguns jogadores e a demora do clube de se estruturar para dar opções, todos esses quatro elementos juntos apontam para um fim de ano bastante difícil. Chega numa atuação como essa num jogo importante. Porque assim, o time quando tem o padrão, são os mesmos jogadores, você joga mal, mas eles estão dentro desse padrão. Para as pessoas entenderem, isso aqui não é questão de defender o Tite nem nada. É análise minha. Até porque eu sei que eles têm responsabilidade também na fluência do jogo, em alternativas de movimentos e tudo, e também em carga de trabalho, que algumas coisas são inerentes ao futebol, que pode acontecer, e outras também. Ainda mais o Tite, eu tenho certeza que ele deve estar incomodado com isso, porque ele é educador físico, ele é formado, estudado, fora a experiência toda que tem. Só que o time, quando ele não joga bem e tem esses três, quatro jogadores, de repente, que chegam novos, ele naturalmente pesa mais. Porque você foge um pouco desse padrão até que eles entendam e possam fazer a diferença. O Flamengo, e não é só a questão do gol, eu vejo, que tomou no início do jogo. Beleza, aconteceu um erro ali. O Flamengo, pelo jeito, ele jogaria sim, porque iria no sentido de querer amassar o Penharol. Tenho certeza que sabendo da condição tática de marcação forte que o Penharol já demonstrou, e a gente tinha falado aqui sobre, principalmente, o jogo do Atlético Mineiro, que era um time muito bom em casa, e, ao mesmo tempo, eles sabiam disso. Então, o ritmo do Flamengo, acredito que seria parecido. E a dificuldade seria parecida no 0x0, porque o Penharol, com um gol, facilitou para ele, mas, ao mesmo tempo, passando o tempo, e o Flamengo não fazendo gol, ele manteve-se mais ansioso, acelerado, às vezes, demais, sem conseguir pensar, parece, com o jogo, para encontrar algumas soluções. Então, está muito bem marcado dentro. Eu não tenho a jogada por fora, eu não tenho um drible, era só muita bola também que veio, praticamente, bola jogada por dentro, para sofrer falta ali perto. Às vezes, os zagueiros, né? Inclusive, o Léo Pereira, vindo do lado esquerdo, para alçar a bola da área, o Fabrício Bruno, do lado direito. A parte final do jogo, praticamente, foi isso, né? Foi isso. Chute, chute, e é normal também, vai passando o tempo, chegando no final, você vai, ainda mais, ele pôs o Carlinhos e tal. Então, tem bola, assim, também, que é direcionada, mas, em alguma parte do jogo, para você tentar furar uma defesa, que também nem é tão alto, assim, do Penharol. Mas, o Penharol fez um jogo muito mais perfeito, que é mais fácil, não que seja fácil, mas é mais fácil, para o propósito dele. E o gol colocou a situação muito afeição do que ele queria, né? Do que ele veio buscar. Da confiança daquilo que ele veio buscar. Só que o Penharol, com bola, ele é um time que também incomodou. Isso, é um time que se mostrou bastante técnico, né? E calma a manutenção da posse da bola, conseguiu incomodar o Flamengo, teve contra-ataque, para, inclusive, ampliar o marcador, né? Poderia ter causado um dano ainda maior. Agora, o Monsul estava falando sobre as intercorrências da temporada, e culminou muito no jogo de hoje. Sabe quem é aspecto também? No banco de reservas. Isso. As opções que o Flamengo tinha, que o Tite tinha para mudar o jogo, por exemplo, eram praticamente nulas. Especialmente do meio, meio para frente. Você foi do meio para frente, quem tem estava jogando. Isso, entraram hoje, né? O Alcaraz, que era o jogador mais ofensivo, vamos dizer assim, com algum retrospecto, né? Com caixa e tudo mais, era o Alcaraz. O Léo Ortiz entrou, que é um jogador de contenção, né? Aí entrou o Calinhos, que era o centroavante, o único que tinha no banco, que o Gabigol estava machucado e está fora. Aí, sobraram no banco, olha só, o Matheus Cunha, goleiro, Davi Luiz Zagueiro, o Cleiton Zagueiro, o Alan Volante, Everton Araújo, o Volante. E as duas outras opções de ataque, né? Meio para frente, que o Flamengo tinha no banco, eram o Lohan e o Matheus Gonçalves, ou seja, dois jovens da base. Então, assim, muito claro, muito claro, a falta que os jogadores machucados fizeram para tentar mudar um jogo que, naturalmente, não estava bom. Essa é uma outra questão que, dentro de uma avaliação posterior, ou mais para terminar a temporada, do seu projeto esportivo, do seu projeto de futebol, pensando no futuro o que o Flamengo vai precisar fazer. Se os minutos dos jovens forem ser tão poucos, a sensação de escassez vai ser frequente, ou você vai precisar gastar 300 milhões a cada janela. Por exemplo, se você olha para o que tem sido agora, nos dois últimos anos em termos de campeonato brasileiro, talvez a sensação seja de que não é mais. O grande rival do Flamengo nas principais competições, que é o Palmeiras, os jovens resolveram muitas lacunas. E aí tem que entender, a comissão técnica não confiou neles, por um julgamento equivocado da comissão técnica, porque os jovens sinalizaram algo que não passava confiança, porque quem era aproveitável da base acabou saindo e sendo vendido antes... Pois não passaram confiança, porque não receberam confiança. Porque o Lohan, por exemplo, algo aconteceu no meio da temporada. Ele deu boa amostragem no princípio. Na Copa América. Caiu um pouco naturalmente de produção, como é jovem, natural. E passou a ser absolutamente fora dos planos. Ele integrava o banco. Em dado momento se imaginou que era uma questão de renovação de contrato, ele renovou o contrato e continuou não entrando. É difícil a gente saber as razões. O fato é que, se você contar tão pouco com os jogadores mais jovens que chegam, a sensação de escassez se amplia. E aí sempre levando em conta. Hoje não tinha Vinha, não tinha Cebolinha, não tinha Pedro, não tinha Luiz Araújo, não tinha Michael. É muito jogador fora, né? E quase tudo concentrado no setor de frente. Sem falar no Gabigol. Exatamente. Que também acabou sequer ficando no banco de reservas. Eu queria falar ainda sobre o gol. Porque é uma série de falhas ali no gol do Penharol, né? Todo mundo teve bastante espaço para pensar, para executar a jogada. E ela sai do lado esquerdo. Um passe do Léo Fernandes. A bola chega na esquerda. Invertida para dentro da área do outro lado. Um cabeceio simples para o meio da área. Uma batida absolutamente sozinha. E para mim, houve falha do Rossi também no gol. Porque... Acho que dava para chegar, né? Eu acho que me parecia um chute bastante lento. Bastante lento. O Rossi também caiu meio lentamente para a bola. Não sei se ele imaginou que a bola ia fora, alguma coisa. Não foi tão confiante. Acho que era uma bola que também dava para ele fazer melhor. Mas não pode... Por mais que o Flamengo esteja jogando em casa, esteja tentando o gol a todo momento, fazer a vantagem no placar, ficar exposto da maneira que ficou, né? Estava muito desorganizado a parte defensiva do Flamengo, né, Alex? Então, aí que está o detalhe. Parece que... E olha que é uma baita defesa. Pois é. Não só o sistema defensivo, mas os jogadores individualmente são jogadores importantes. Que hoje, nesse sentido, não tiveram bem. Deram algumas possibilidades, né? Por falta de uma atenção nessa questão de estar com o Bollington. Por isso que parece que não foi um dia feliz para o Flamengo, para um jogo tão importante. E aquilo que o Penharol, de repente, estudou, eu acredito que ele teve mais facilidade do que ele imaginava para poder contra-atacar. E para poder roubar a bola também, né? Porque, lógico, você está no sistema, às vezes você pensa, se eu roubar a bola aqui, eu vou fazer tal coisa. Normalmente, tem disso. O Diego Aguirre é um cara... Não é um treinador expert, não é nada disso. Mas é um treinador seguro, inteligente. O cara jogou futebol. E tem as leituras que realmente ele consegue fazer. E jogadores para fazer isso. Então, ele tem um time competitivo que deu esse trabalho justamente porque o Flamengo acabou permitindo. Uma curiosidade. Eram cinco anos de invencibilidade por Libertadores no Maracanã. A última derrota é em 2019 para o Penharol. A fase de grupo da Libertadores ainda não era o Jorge Jesus, né? Era a primeira fase. Era o Abel Braga, o treinador, que acabou concluindo a fase de grupos, classificou o Flamengo. E a última derrota... No meio do ano, existe a troca de treinador na parada da Copa América. Pouco antes da parada da Copa América até. Eu ainda acho que hoje, assim... É lógico que um time que vai procurar o jogo e sabendo que o adversário vem para o Maracanã para buscar o contra-golpe, ele vai precisar estar muito estruturado. Em geral, curiosamente, historicamente, os times são muito estruturados. Atacam para atacar marcando, né? Agora, eu acho que o descontrole se originou do descontrole com bola. Quando você vai bater com uma defesa, não precisa estar acelerando o jogo o tempo todo, né? Acelerando, acelerando, tentando o passe vertical. O Flamengo parecia ter pouca pausa no jogo. Era um Flamengo que entrou já no... Já iniciou o jogo ansioso. E, a partir daí, as perdas de bola começaram a insinuar. Especialmente dos volantes, né? Especialmente dos volantes. O Pulgar e o Delacruz... O início de jogo... Mas o início de jogo do Pulgar, especialmente, é muito abaixo, né? Muito abaixo. Depois, com o tempo de jogo, o Delacruz vai tendo uma atuação também de um jogador que não parecia estar totalmente recuperado para jogar o jogo. É, ficou alguns jogos fora por causa de lesão, né? Talvez tenha acelerado um pouco o processo para poder estar em um jogo importante como esse de hoje. Mas, claramente, estava no nível abaixo do que costuma apresentar, né? Porque, além do ritmo físico, né? Que ele é importante, a gente tem algo que tem a coordenação neuromotora e tem o reflexo. Quando você vai jogar contra um time que marca bem, o reflexo é para você dominar, você conseguir raciocinar sob pressão. E, às vezes, essa falta de ritmo, ela faz diferença nesses momentos. Sabe que ainda, o primeiro tempo, eu não achei ok. Não foi ótimo. Foi tão bom, né? É, porque o Flamengo teve as suas chances, né? Se a gente pensar aqui, ó. Eu até anotei alguns lances aqui, olha. Teve a cabeçada do Plata, né? O cruzamento da direita. O Plata se antecipa e cabeceia, a bola trisca na trave e sai. Teve uma bola rasteira cruzada da linha de fundo do lado esquerdo, que o Gerson chega batendo, a bola desvia no meio do caminho. Tinha o endereço do gol, a bola desvia no meio do caminho e acelera e a bola sai. Um ótimo jogado. Começa com o Gerson, ele toca para o Rascaeta do lado direito, o Rascaeta cruza na medida que o Bruno Henrique não costuma perder aquele gol. Ele estava completamente sozinho, cabeceia na mão do goleiro. É verdade, mas essa é uma rara situação em que o Flamengo teve espaço para acelerar, né? Isso. Um raro momento do jogo em que o Peral saiu e acabou perdendo uma bola a meio caminho. O Gerson, o Rascaeta e o Bruno Henrique. Se você pegar os melhores momentos do jogo, vai ser o único lance do jogo em que você vai ver a defesa do Pinharol correndo para trás. Quase todo o restante do tempo ela está posicionada, esperando, né? Sim. Eu acho que assim, e uma característica do Flamengo, às vezes é um problema, a falta também, de repente, às vezes, de um ritmo físico melhor de Rascaeta e de La Cruz não te dá a condição de uma roubada de bola para que você construa uma transição, que você consiga contra-atacar depois disso. Então você rouba pouca bola num setor ali de... Às vezes você vai pressionar, mas você não rouba a bola. E aí você também acaba não conseguindo ter essa possibilidade de pegar a defesa do Pinharol arrumada. Tinha umas questões do primeiro tempo do Flamengo, né? Assim, de fato, o primeiro tempo do Flamengo é melhor que o segundo ainda. Bem melhor, né? Bem melhor, porque o segundo realmente foi terrível. Não acontece nada. Terrível. Agora o primeiro não foi ótimo. Não foi ótimo. Mas foi ok. A impressão... Foi melhoral no segundo. A impressão no intervalo era decepcionante. Sim. Porque se esperava uma atuação melhor, só que como não se sabia o que estava com as cenas dos próximos capítulos... O gol só piorou, mas se vai para o intervalo zero a zero, ia ser decepcionante também, de repente. Porque não conseguiu, vamos dizer assim, fazer aquilo que... O Flamengo se for ver dos jogos bons que fez na temporada. Vamos pegar um exemplo. O jogo do Palmeiras. Ele jogou espetacularmente bem aquilo que esperava. E raramente aconteceu esse tipo de jogo no ano. Eu falo de você conseguir fazer gol. Teve o jogo do Vasco, é óbvio, né? Mas é por isso que, de repente, esse nível de exigência... até hoje a gente não pode comparar porque lá estava completo nesse jogo do Palmeiras. E hoje, muitas das dificuldades também eram pelas opções que ele tinha.